E o plantão do domingo aqui no 19º Batalhão foi bastante movimentado e quem esteve à frente foi o subtenente Abreu, que vai repassar algumas ocorrências para a gente. Subtenente, boa tarde. Quais as ocorrências deste domingo que o senhor poderia repassar? É, como você falou, nós tivemos um final de semana, ou melhor dizendo, um domingo agitado, né? Começando logo na passagem de serviço, nós tivemos informações de um cidadão do bairro do Parque das Palmeiras que a sua casa, que estava desocupada, estava sendo ocupada por alguns meleanges, né? Que ele nos relatou que quando ele entrou na sua casa, ele percebeu que algumas pessoas saíram correndo. E quando ele adentra a casa, ele percebeu que também que tinha alguns pertences que foram deixados. Inclusive, ele viu uma pistola, né? Na mente dele era uma pistola e uma faca. Eu recomendei que uma viatura fosse averiguar essa ocorrência e chegando lá, realmente foi constatado. Tinha uma pistola caseira, né? E tinha uma faca. Ele não soube identificar os meleantes que estavam dentro da casa, mas diante disso nós apresentamos esses objetos na delegacia, através de BO. E por volta das 16 horas, lá no Balneário Major Lucena, nós tivemos um assalto, onde uma dupla, em uma moto, segundo informações da vítima, se tratava de uma pop preta, né? Ela deu as características dos meleantes, dos morenos, magro, né? E levou o seu celular. Então, a gente fez várias impulsões na cidade, revista, barreira, mas não conseguimos lograr. Por volta das 20 horas, aqui na Avenida Zeca Branca, Zeca Branca, próximo do Colégio Holendino, também houve outro assalto de celular, né? Ela não soube das características, devido ao nervosismo, ela não passou com detalhes as características do meleante. E já, por volta das 20 e 35, já na Rua Nova, uma outra dupla tentou assaltar um cidadão que correu e foi alvejado com um tiro de 38 na perna esquerda. Mas está fora de perigo. Então, diante dessas ocorrências, nós fechamos um cerco, revistando, pedindo informação, mas a gente não logrou nem a informação para identificar os elementos e nem com a prisão dos mesmos. O que a gente pede à população é que se tiver alguma informação concreta, que quem foi esses elementos que fez o assalto, tanto na Major Lucena, como na Avenida Zeca Branca, e atirou no cidadão lá na Rua Nova, na 13 dela, que nos informe que possa estar visando a delegacia ou até mesmo em alguma patrulha, a polícia militar, que com certeza a gente tomará as providências. Quando a gente tem essa informação, quando a gente está em posse dessa informação, é mais fácil se alucidar, é mais fácil nós tirar de circulação esses maus elementos, né? Que vêm aterrorizar a nossa sociedade pedreira. Esse é o pedido que a gente faz, que as pessoas que, se porventura, conheçam, sabem quem é e têm informação segura de quem seja, que nos avisem. Subtenente, esse cidadão que foi alvejado lá na Rua Nova, ele foi reagir ao assalto? Não, ele simplesmente, ele correu. Quando foi anunciado o assalto, ele correu. E quando ele corre, um dos ladrões, né, um dos meliantes, efetou o disparo, né, atingindo a sua coxa esquerda. Mas ele está estável, a informação que a gente teve no hospital de 13 dela, que ele está estável e não corre nenhum perigo de vida, nem de, tampouco, de perder a sua perna. O que a polícia militar tem a dizer para aquelas pessoas que foram vítimas dessa dupla? É que, primeiramente, tem que fazer o BO de ocorrência. Tem que relatar o ocorrido, para que o delegado tome conhecimento e tome as providências. E se ela tiver mais alguma informação sobre esses meliantes, é importante que ela também relate isso quando estiver confeccionando o BO, o bolotinho de ocorrência na delegacia. Por quê? O delegado, ele só faz investigação com informação. A polícia militar, ela só faz as batidas com informação. Então, se nós tivermos essa informação, para nós é muito melhor para a gente elucidar o problema. O tenente, agora a gente vai parar um pouco de falar sobre ocorrências e vai lhe parabenizar, porque hoje o senhor está fazendo 28 anos à frente da polícia militar. Como que o senhor se sente? É revigorado, agradecido. São 28 anos de serviços prestados à sociedade do Maranhão. E eu acredito que nesses 28 anos de serviço, eu aprendi muito. A gente, aliás, a gente aprende muito e a gente presta um serviço à sociedade sem sugerir nada em troca. Isso aí é um sacerdócio. Quando você entra na polícia, você, na verdade, está assumindo um sacerdócio e esse sacerdócio tem que ser executado da melhor maneira possível. Então, o policial militar, ele tenta fazer isso. No interior, eu costumo dizer que o policial militar, ele é um pouco de tudo. Ele é juiz de paz, ele é advogado, ele é conselheiro, ele é tudo um pouco, né? No destacamento, na cidade pequena, lá dentro do mato, ele é conselheiro. Então, eu fico muito agradecido por esses 28 anos de polícia que eu tenho. E falta dois anos para mim ir para casa, né? Espero em Deus que dê tudo certo. E eu só tenho a agradecer. E a TV Difusora, ele parabeniza por essa carreira brilhosa à frente da PM? Eu só tenho a agradecer. É muito gratificante quando a sociedade, quando a comunidade reconhece o trabalho da polícia, reconhece o trabalho da policial militar. É muito gratificante. O policial militar, ele trabalha com mais afinco, ele tem mais disposição, ele se sente realizado na sua profissão. Então, eu só tenho a agradecer pelos parabéns, pelas felicitações. Eu só tenho a agradecer pelos parabéns.